Quais os presentes que todo mundo ama receber em Stardew Valley? Cada NPC tem seus próprios gostos, mas existem presentes universais que todo mundo ama. Por exemplo, o pé de coelho que é obtido criando coelhos. Existe uma chance deles deixarem um pé pela manhã quando estão com a amizade alta. O único NPC que não vai gostar desse presente é a pena. Outro presente é o fragmento prismático, que é um item obtido a partir do nível 100 da Caverna da Caveira, que fica no deserto. O deserto você acessa por meio da estação de ônibus e de tótens do deserto. A pérola também é um presente amado por todos e pode ser conseguida em um lago de peixes que contém ao menos 9 peixes bolha, mas também pode ser obtida no barco das sereias durante o mercado noturno que acontece no inverno. Após o show você só precisa clicar nas conchas seguindo a sequência 1, 5, 4, 2, 3, da esquerda para a direita. Ufa, agora sim você nunca mais vai esquecer...